Pronto, boa noite. Venho aqui para dizer que hoje vai ser um jogo encardido como sempre são os jogos entre Bahia e Atlético Paranaense. Mas hoje eu estou muito confiante no triunfo do Esporte Clube Bahia. Sei, e todos os torcedores, fique ciente que não será um jogo fácil. Jogos sempre entre Bahia e Atlético Paranaense são jogos sempre encardidos. Mas hoje, com fé em Deus, o Bahia vai sair com um triunfo de 2 a 1. Para isso, tem que entrar em campo focado, ligado os 90 minutos, porque eles têm um time muito rápido, jogam muito pelas laterais, gostam de alçar muitas bolas na área, então não podemos errar. Então, hoje, só o triunfo interessa. Vamos para cima deles, Bahia. E um bora Bahia, minha porra.